Um dos primeiros e mais destacados eventos de Scrum é o Sprint. Não tem como falar de Scrum sem falar de Sprint e é muito importante você entender o que está por trás desse evento, desse acontecimento, que são os Sprints. O Sprint é um ciclo de desenvolvimento e interação que se repete ao longo de um projeto. Sabe quando você está, não sei se você já fez Spinning na vida, mas eu aprendi o que era Sprint quando eu comecei a fazer exercício e conheci o Spinning. Exercício de bicicleta e tal. Cara, quando você está fazendo Spinning e tem um exercício de Sprint, significa que você vai dar um gás o máximo possível, colocar o seu corpo no limite do movimento ali de um curto período de tempo para levar seu batimento cardíaco e toda aquela história por trás do exercício. O Sprint é isso. É um esforço de tempo temporário, mas um esforço muito intenso com foco em alcançar um objetivo específico. Então, o Sprint é o ciclo de desenvolvimento e interação que se repete ao longo de um projeto atrás do outro. A cada Sprint o objetivo é alcançado, é o Sprint Goal, a meta do Sprint, a definição de pronto daquele Sprint especificamente, com início, meio e fim bem definidos. Qual que é a vantagem por trás do Sprint? Você consegue fragmentar um objetivo maior em Sprints intermediários e fazer com que a equipe se sinta mais motivada, consiga perseguir resultados intermediários para que no final o resultado macro seja alcançado. Então, a soma de vários Sprints é o resultado final e a gente consegue ser muito mais engajado a partir do momento que a gente se orienta por metas mais claras de curto prazo, com a visão mais clara e estabelecida. Outra vantagem da gente definir, da gente desdobrar em Sprints é que a gente consegue também reagir rapidamente a novas demandas, novas funcionalidades, novos anseios que venham a surgir no decorrer de um projeto. Então, o Sprint é um mini projeto, é aquela empreitada, ok? Dentro de cada Sprint existe o Sprint Planning, ou seja, aquele primeiro dia do Sprint onde vai acontecer aquela reunião de planejamento, muito importante para todo mundo sair com a visão clara do que tem que ser feito, da sua entrega, do que tem que ser finalizado naquele Sprint. O Daily Scrum, que é a reunião diária, ok? Aqueles 15 minutos de reunião diária para que faça um ponto de controle e assegure que dia após dia a meta do Sprint vai ser alcançada. E as reuniões de Sprint Review e Sprint Retrospective, onde a gente faz a análise do que foi feito no Sprint e a análise de como foi feito aquele Sprint dentro da metodologia Scrum. Então, isso contempla o que é Sprint e se acostume com essa nomenclatura porque, mais do que nunca agora, você vai ter que usar com muita frequência. Então, o que acontece ao longo do Sprint, ok? A gente sempre faz uma análise, aquele raciocínio clássico de melhoria contínua que é o PDCA, né? E no Sprint não vai ser diferente. Você vai planejar o que tem que ser feito, vai executar ao longo do teu Sprint, vai checar através das reuniões diárias aquela história e vai agir no final para propor as melhorias necessárias. É o clássico PDCA e você vai ver que se aplica claramente aqui no raciocínio do Sprint. Primeiro ponto, planejamento do Sprint. O que será feito e em quanto tempo? É aquele momento onde todas as pessoas fazem uma reunião ali e definem o que pode ser feito naquele Sprint. Nesse momento, é muito importante eu escutar a opinião de todos. Afinal de contas, o time de desenvolvimento tem a noção clara da energia gasta para cada função que vai ser desenvolvida. Então, faça um time colaborativo nesse momento para que todos já saiam comprados da ideia e minimize as resistências ao longo do processo. Depois disso, a gente faz o quê? A execução do Sprint. Nesse momento, a gente desenvolve um incremento no produto, como manda a metodologia Scrum, sempre contribuir com algo a mais, dia após dia. Depois disso, a gente faz a revisão do Sprint, onde a gente vai coletar o feedback do produto. É hora de verificar, olha, eu fiz o que você pediu, meu cliente. Está adequado? O que você precisa mais? Era bem isso? Posso ajustar em alguma coisa? Qual é o próximo passo? Então, você faz uma análise crítica aqui. A checagem e a análise crítica do resultado. E, por fim, acontece a retrospectiva do Sprint, onde a gente vai melhorar a forma do trabalho. O Sprint Retrospective, ou a retrospectiva Sprint, é o evento que vai ajudar você a analisar como que o time Scrum se comportou, qual foi a disciplina, se usaram os eventos da forma certa, se todo mundo está sabendo do seu papel e está adotando a metodologia da forma mais adequada. E lembra aí, adequado nesse momento não é seguir regrinha ou padrões pré-estabelecidos de livro. Adequado para esse momento é a metodologia que vai se adaptar à tua cultura, não é a sua cultura que se adapta à metodologia. Você tem a sua cultura de empresa, de negócio, de gestão. Você vai fazer uso da metodologia adaptando a tua cultura, então você não precisa de usar todas as ferramentas com a forma enrijecida. Você tem que usar a metodologia da forma que mais vai ajudar você, a sua empresa, a sua cultura, a buscar resultado. Esse é o ponto muito importante que sempre deve ser perseguido Sprint após Sprint.